Bom, galera, pra quem não sabe, no dia 1º de setembro vai tá vindo aí um evento novo pro Roblox. E ele vai ter muitos itens grátis. Então, aproveita, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando, gente, que neste canal aqui a gente traz o quê? A gente traz novidades de Robrócolis. A gente sempre traz as notícias aqui do Roblox. Então, é muito importante que você acompanhe ainda mais o nosso canal, beleza? Então, faz o seguinte, mano, continua acompanhando aí o nosso canalzinho, beleza? É um canal top, mano, top, top. A gente sempre traz notícias de Roblox, tranquilo? Então, faz isso aí que eu te falei. Entra no grupo do Discord se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, quer dizer, entra no grupo do Discord aí se você já é inscrito. E se você já é inscrito, lembre-se de converter dois novos inscritos por dia aqui no canal. Quando a gente chegar a 30 mil inscritos, vai ter uma surpresa. E lembrando também, gente, muito obrigado. Vocês estão se superando bastante. Vocês estão se superando muito com as metas de inscritos. A gente está conseguindo bastante novos inscritos aqui para o canal. E isso é muito bom, beleza? Então, é isso. Eita, 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 eita. Vamos lá, porque esse evento, gente, está muito top. Esse evento está top demais. Acho que vocês vão curtir bastante. Para quem não sabe, é o evento Vans. Não vai ser só o evento Vans. Aqui nesse mês de setembro, vai ter bastante evento vindo para o Roblox. Porque é o mês de aniversário do Roblox. Então, vai estar vindo bastante evento aí para o nosso queridíssimo Roblox. Tranquilo? Então, é por isso que tem que prestar bastante atenção nesse canal. Vai ter muito item grátis. Muito, muito, muito item grátis. Então, é isso. Bom, para quem não sabe, o evento Vans aí é um evento para o aniversário do Roblox, beleza? Vazou alguns itens. Vazou já a base place, tranquilo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, rápido, mais sobre o evento, beleza? Vazou alguns itens. Eu vou estar mostrando o item, a base place e tudo mais, tranquilo? Mas, vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos lá, taca na tela. É nóis. E está aqui, gente. Está aqui o evento Vans. Eu vou estar mostrando aqui alguns itens do começo, beleza? Esse daqui são alguns itens já aparecendo aí. Provavelmente, esses vão ser os itens grátis, beleza? Não tem nada confirmado ainda. Mas, pode ser os itens do evento, tranquilo? Bom, vamos lá. A gente já tem aqui o próximo. Vamos tacar aqui na tela o próximo, tranquilo? Esse aqui é o próximo. É um óculosinho de sol, tranquilo? É bem bonito até. Vamos aqui dar uma olhada, né? Olha, olha que óculos lindo, cara. Na moral, para fazer o outfit com esses itens, vai ser muito bom, velho. Vai ser muito bom, velho. Na moral, muito, 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 muito bom. Para caramba. Eu acredito que esse aí vai ser um dos itens mais bonitos grátis, tranquilo? Eu não tenho... Mas, é só minha opinião. Não é só minha opinião. Vamos lá também. Me fala aí o que vocês acharam desse óculos. Bora para o próximo, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza. A gente tem essa mochila aqui também. Muito bonita. Acredito. Tranquilo. Olha, aí que mochila linda, cara. Beleza. Essa aí tem uma mochila muito bonita. Ela me lembra bastante a mochila do Jurassic Park. Quem lembra? Quem lembra desse item, cara? Quem lembra desse item? É um item muito, muito, muito top mesmo. Então, é isso. Bora lá. E também vazou a experiência. Para quem não sabe, a experiência é o mapa onde vai ocorrer o evento. Está aqui, gente. Essa é a experiência privada. Criação do Vans, né? Beleza. Tamanho, 40 pessoas. Aqui, ó. Skate, cara. Muito, muita coisa, velho. Muita. Olha que bonito esse mapa, velho. E eu acredito que seja igual o evento daquele banda musical. Filme? Não lembro agora direito. Mas lembra que a gente tinha que fazer umas missões. Aí a gente coletaria itens. Essas coisas aí. A gente tinha que fazer missões para coletar os itens. Eu acho que vai ser tipo isso. Tranquilo? Vai ser igualzinho esse evento aí que eu estou falando para vocês. Beleza? Então, por enquanto é isso. A gente já sabe. É uma beleza. Vamos voltar aqui, né? Vamos lá. Gente, me fala aí o que vocês acham desse evento. E me fala também o que vocês acharam dos itens, né? Porque, oxe, os itens são bem bonitos. Eu não vou mentir para vocês, tá? É item grátis. Se os itens forem mesmo grátis, como estão dizendo, né? Eu acredito que vai ser grátis mesmo. Eu acredito que vão ser um dos itens grátis mais bonitos. Tá? Aqui a gente teve bastantes itens grátis bonitos. Tanta asa lá. A gente teve asa, coroa. Essas coisas aí tudo, beleza? Tem bastante item bonito mesmo. Mas eu acredito mesmo, fortemente, que esses itens são bastante bonitos, cara. Sério, sério. Na moral, são dos itens mais bonitos que eu já vi que tem aí grátis. São itens muito bonitos e grátis. Não tem muito o que reclamar, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Porque é isso. Então, é esse que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Eru!